Olá pessoal tudo bem? Bom pessoal a gente vai mostrar aqui como está sendo feita a instalação da caixa d'água aqui. Caixa de mil litros, o abastecimento é de meia, meia polegada, o fornecimento aqui da cidade é para as casas residenciais são de meia, aqui é o ladrão, a gente vai colocar o joelho com a entrada aqui nessa franja aqui. Aqui é a saída de água para lavar a caixa, para tirar a água da caixa. No caso ladrão, quando encher, por exemplo, se a torneira boia der problema, a água vai subir e vai sair por esse cano aí, que é o ladrão, a gente chama de ladrão. E aqui tem um registro que quando abre ela vai desvaziar a caixa, para se precisar limpar ela, lavar, para desgotar a água da caixa. Aqui é a saída de água para casa, o abastecimento da casa e o registro geral aí. E esse cano aí pessoal é o suspiro. O suspiro serve para para quando acaba a água da caixa, também vai acabar a água do cano. E o cano vai ficar cheio de ar. A tubulação vai ficar cheio de ar. Daí quando volta a água para a caixa, a água vai voltar no cano e o ar que está dentro do cano vai voltar e sair por esse respiro aí. E a dica pessoal, a dica é, em vez de deixar ele para cima assim sem aberto, aqui, voltar um joelho para dentro da caixa, colocar um pedaço de cano aqui e voltar ele para dentro da caixa. Agora a gente vai abrir o registro ali, para ver o que vai acontecer. Olha aí. É o ar que está voltando, o ar que está dentro do cano está voltando para dentro da caixa. E a água está entrando dentro do cano. O que acontece? Se eu tampar aqui, o ar vai ter que sair lá na franja, lá dentro da caixa. E aí ele vai voltar dentro da caixa. Então elimina todo o ar do cano nesse suspiro aí. Nossa, o suspiro já está funcionando. Fica aí a dica pessoal. Um grande abraço a todos.